Dodô fica com a sobra na passagem, Igor Inocencio quase ficou com ela. Dodô ainda prende, segura, rolou pra Elvis. Elvis meteu, boa bola pro Gé, tá no mano a mano. Encara a marcação do Douglas Borel, vem pro Gé. Gé puxou pro pé direito, bateu em cima no marcador. A sobra pra Igor Inocencio, dominou, cortou, meteu na ponta. Gabriel Risso cruzou, Gé livre de cabeça no canto e é gol! Gol, 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 gol. Gol! E o Deponte! Gé, 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 a marca do artilheiro cheiro do gol, tem a nova estampada na camisa. Dá bola referada, a ponta e o tentou, lutou, eis que ela chegou em Gabriel Risso. O lateral argentino levantou a cabeça e cruzou, uma medida pra Gé. Gé, ele meteu a cabeça na bola, no campo do direito do goleiro, dá luz aqui, pulou e nada pôde fazer. Faz a festa, macacada no canindé. A ponte abre o placar. Gé de cabeça, coloca lá dentro, pula, 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 sai do chão e vibra a macacada. Olha o povão festejando, olha a galera vibrando, porque se balançou a rede. É gol da macaca, Gé, segundo dele no Paulistão, primeiro da ponte no canindé, na marca de 44. Um terror, o Gé, matador, 44, primeiro tempo, solte e grito. Grita comigo, nação ponte-bretana. Tá registrado, o gol é de Gé de cabeça. Ponte-bretana, um português a zero, Tomazela, não chora não, goleirão, porque a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, gol da macaca, Heitor Fredo. Gol que começa numa transição nos pés do Elvis, abrindo para o próprio Gé. Ele arriscou de fora da área, carimbou a defesa, mas o rebote ficou com a macaca. E quando o Igor Inocenso abriu para o Gabriel Risso na esquerda, o Gé se posicionou como centroavante, que é, sozinho. Teve até que se abaixar um pouquinho, cabeceou, e dessa vez não deu para o Tomazela. A ponte abre o placar e segue em busca da primeira vitória no Paulistão, bole. Se crédito.